Olá meu rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que pela primeira vez Thierry falou o quanto que custa o seu cachê Venha ver, mas antes do meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de cachorrão do brega Onde ele acabou desabafando nas suas redes sociais Caso você não viu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima nesse card Pra você clicar e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante Com certeza você vai gostar demais Pois é rapaziada, quando fala de cachê é uma parada muito complicada E como vocês sabem cachê de banda varia muito Vai depender também de eventos pra evento Como por exemplo, um show em uma casa de show pequena vai custar um valor Um show em uma casa grande vai custar outro valor Portaria é uma coisa Aí você vai fazer um show em uma prefeitura Já é outra coisa, então assim, varia muito E aí Thierry acabou indo lá no Podipá Como vocês sabem o Podipá é um dos maiores podcasts do Brasil E acabou falando o quanto que está custando o seu cachê nesse momento Onde segundo o cantor ele faz cerca de 15 shows no mês E seu cachê está custando cerca de 150 a 200 mil reais Eu vou mostrar um pouco desse corte aí pra vocês dar uma observada E você falou assim, vocês fazem uma carga 28 São Paulo, dois shows 29 28 São Paulo? É Ih, eu vou ir Vamos lá Onde vai ser? Coração sertanejo e Jundiaí É perto E aí Vertão, Jundiaí Jundiaí Vertão é de Jundiaí Mano, mas é muito legal isso Mas eu queria perguntar o lance de show 15 shows pra... Vocês são VIP? Aê, caralho Vou fechar uma garrafinha lá pra você, Vertão 15 shows no sertanejo é muito show Porque a gente está acostumado às vezes a conversar com o moleque do funk Que vai fazer show de 20 minutos É muito show, sabe por quê? Porque assim O funk ele faz 30 shows A tipo 10, 20... E é 20, 30 minutos É Sim 20 mil e tal Já no sertanejo não Duas horas, né? É Tipo, hoje eu vendo o meu show está entre 150 a 200 mil Certo Que delícia Isso é bom, pai Amém, que aumente Amém, papai Então assim, a gente faz menos show Mas ganha bem Não, mas é porque é qualidade de vida também, né, cara? A gente poderia fazer mais Mas você ia estar maluco, né? Mas aí existe também... A vida é muito curta, né, cara? Não, e eu entendo esse lado também Você precisa viver Eu gosto de viajar com a Gabi Eu gosto de estar com o meu filho Eu gosto de estar nos cantos 15 shows por mês Você já vê as pessoas que você ama pouco É Que tem renúncia, mano A música tem renúncia, mano É, pra caramba Você vê pouco o filho Você vê pouco a mulher Se a mulher não estiver junto Você vê pouco Não, eu imagino vocês também A sorte é que a gente... Tem final de semana que vocês... É, cada um vai pra um lado Você tá em outro É, a gente conta o tempo Você se vê agora Fora um 10 dias, né? É E agora, é... Acho que vai ficar mais uns 3 A gente vai tentando se adaptar um com o outro Sim Quando eu vou gravar alguma coisa Ou ele tem show Ou eu tenho show A gente vai se adaptando E eu percebo que no sertanejo Você falou Pô, é um show desse cachê Mas você vai fazer um show pra... Pra quantas pessoas? Numa arena gigante Com a estrutura... Você canta quanto tempo? Uma hora e meia, duas horas Então... Seu show é a mesma coisa? É a mesma coisa É um padrão, assim, né? Um show Agora tem pirotecnia Uma série de coisas É bom, hein? É E tem que... Vocês ensaiam, mano? Tem tempo? A gente não tem mais O ensaio da gente é na estrada O Thierry não ensaia Eu ensaio Você ensaia? O Thierry ensaia a vida inteira É, eu ensaio às vezes no ônibus Ó, vamos botar um bloco novo aí De música nova, tá? Eu ensaia no ônibus Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Thierry falando Aquilo que eu tinha falado anteriormente Que seu cachê está custando Ser rica de 150 a 200 mil reais E aí, o que é que vocês acham Do valor do cachê de Thierry? Vocês acham que ele merece? Não merece? Vale a pena ressaltar Que o Thierry aí já tem uma carreira De muito tempo na música Ele já vem tentando aí, velho Há tempos e tempos Assim, na minha concepção É muito merecedor esse cachê dele Que já passou pelo pagodão Já passou pela rocha Agora ele tá aí na sua frente Meio a rocha Meio sertanejo E vem dando super certo Na sua carreira É É isso que eu falo A diferença de você estar sempre Em certos programas de televisão Por exemplo, Thierry É Eu não vou dizer semanalmente Mas todo mês ele tá aparecendo Em algum programa de televisão Então isso faz uma diferença Muito grande em sua carreira E claro O seu cachê só vai valorizar Mas enfim A partir desse foi um vídeo Muito rápido aí pra vocês Pra não deixar vocês Sem essa informação Muito obrigado por você Nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto